E o meu som é pra cada um 100% digital Quando eu chego na cidade, a bala geral E o meu som é pra cada um 100% digital Quando eu chego na cidade, a sucesso é moral Minha gatinha vem chegando, todas olhando pra mim Meu Deus, meu Deus, hoje eu tô aqui Eu vou pegar uma gatinha, vou sair com meu carnal Vou abrir o porta-malas, sinto o som do paridão Quando eu chego na cidade, é pura emoção Quando eu abro o porta-malas, e a sucesso é o irmão Quando eu chego na cidade, a bala geral Quando eu tô com a pisadinha, mas periquero passa mal Vem, 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 vem dançar na pisadinha Vem, 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 vem As gatinhas tão na minha Vem, 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 vem dançar na pisadinha Vem, 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 vem Vem, 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 vem as gatinhas tão na minha Vamos embora, mãe E o meu som é picadão, cem por cento digital Quando eu chego na cidade, a bala geral E o meu som é picadão, cem por cento digital Quando eu chego na cidade, a sucesso é a moral As gatinhas vem chegando, todas olhando pra mim Meu Deus, meu Deus Hoje eu tô aqui, eu vou pegar uma gatinha Vou sair pro meu carrão Vou abrir o porta-malas, sinto o som do pacadão Quando eu chego na cidade É pura emoção Quando eu abro o porta-malas E a sucesso, meu irmão Quando eu chego na cidade A bala geral Quando eu tô com a pisadinha As periqueta passam mal Vem, 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 vem Vem, 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 vem dançar na pisadinha Vem, 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 vem Vem, 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 vem As gatinhas tão na minha Vem, 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 vem Vem, 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 vem dançar na pisadinha Vem, 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 vem Vem, 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 vem As gatinhas tão na minha Vem, 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 vem dançar na pisadinha Vem, 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 vem As letinhas estão na minha Falei de ser casa Mega voz Vamos embora Deixe-me – Vem, 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 vem É pra tocar no paredão e também no gabaré Na caixinha do seu tião E não vai piando o seu zé Eu vou convidar no meu Que tem um rapidão Pra gritar bem gostoso Na frente do paredão E é pra tocar no paredão E também no cabaré Na caixinha do seu tião E não vai piando o seu zé Eu vou convidar no meu Que tem um rapidão Pra gritar bem gostoso Na frente do paredão Gritar novinha na frente do paredão Gritar novinha na frente do paredão Gritar novinha na frente do paredão E não vai parar mais não Gritar novinha na frente do paredão Gritar novinha na frente do paredão Gritar novinha na frente do paredão E não vai parar mais não Fica novinha na frente do paredão E não vai parar mas não É pra tocar no paredão E também no cabaré Na caixinha do seu tio E não vai criar com o seu zé E eu vou convidar no avião Que tem o paredão Pra ficar em todos os paredes no paredão É pra tocar no paredão E também no cabaré Na caixinha do seu tio E não vai criar com o seu zé E eu vou convidar no avião Que tem o paredão Pra ficar em todos os paredes no paredão Fica novinha na frente do paredão Fica novinha na frente do paredão Fica novinha na frente do paredão E não vai parar mas não Fica novinha na frente do paredão Fica novinha na frente do paredão E não vai parar mais não Vem, vem Vem que a minha vida me chica Vem que a minha vida me chica E não vai parar mais não Vem, vem Vem, vem Com saudade de você na minha cama Você saiu da minha vida sem explicação Você brincou com meu coração Depois de tanto tempo juntos Você resolveu sair da minha vida E pra tentar te esquecer E agora eu vou beber Pra não ficar sofrendo Eu tô no tubar Tensei mais uma dose Vou embriagar Caracolador que ela me fez passar E hoje eu vou beber Até esquecer ela Eu tô no tubar Tensei mais uma dose Vou embriagar Caracolador que ela me fez passar E hoje eu vou beber Até esquecer ela E hoje eu vou esquecer ela Alô, Janiel Moral É só estouro, pá Janiel Moral e Renato Carreiro Musicão Com saudade de você na minha cama Você saiu da minha vida sem explicação Você brincou com meu coração Depois de tanto tempo juntos Eu tô no tubar Eu tô no tubar Tensei mais uma dose Eu tô no tubar Tensei mais uma dose Vou embriagar Mais uma dose Música Olha o grega funk aí, ó Olha que eu fiz uma mistura que é duro de madeiro É o grega funk misturado com o teseiro Olha que eu fiz uma mistura que é duro de madeiro É o grega funk misturado com o teseiro Joga pra cima aí Esse portal da divulgação Põe o grega funk aí, ó Vamos embora Olha que eu fiz uma mistura que é duro de madeiro É o grega funk misturado com o teseiro E essa novinha na frente do paredão Passando e rebolando o rato Põe o grega funk misturado com o teseiro É o grega funk misturado com o teseiro E essa novinha na frente do paredão Passando e rebolando o rato O grega funk no rato O grega funk no rato O grega funk misturado com o teseiro E essa novinha na frente do paredão É o grega funk no rato O grega funk no rato É o grega funk no rato Põe o grega funk no rato Põe o grega funk no rato Fiz uma mistura de atumas do roteiro É o dragão, foi que misturado que eu fiz aí Joga pra cima, Marley Isso é meu amor Vamos embora, vem Vem É o dragão, foi que misturado que eu fiz aí Esta é uma orgulha muito sério Eu confiso uma mistura que é puro desmatero Eu confiso uma mistura que é puro desmatero Eu confiso uma mistura que é puro desmatero Só quem te ama mais do que eu Eu fui formado Se o beijo for igual ao meu Sou eu esforçado Isso é belo, amor Sei que não volta perdendo dentes pra te dar Tudo faria pra você esquecer Furando cola ao teu mundo e lá o teu mestre Se me andando a perder tanto comigo Dizendo que esse amor não faça de uma ilusão E que você merece Alguém do melhor do seu coração Só que muitos esquecem Que o amor não se encontra Vira o seu coração Ou pra mim o meu avistador Só quem te ama mais do que eu Eu fui formado Se o beijo for igual ao meu Sou eu esforçado Só quem te ama mais do que eu Eu fui formado Se o beijo for igual ao meu Sou eu esforçado Sou eu esforçado É o cisto em coração Alô, Edvan Lima Lá em Miguel Alves, no Pioli Se o beijo for igual ao meu Sou eu esforçado Tudo faria pra você esquecer Furando cola ao teu mundo e lá o teu mestre Se me andando a perder tanto comigo Dizendo que esse amor não faça de uma ilusão E que você merece Alguém do melhor do seu coração Só que muitos esquecem Que o amor não se encontra Que o seu coração Vou abrir o meu avistador Só quem te ama mais do que eu Eu fui formado Se o beijo for igual ao meu Sou eu esforçado Só quem te ama mais do que eu Eu fui formado Se o beijo for igual ao meu Sou eu esforçado Abração GG Baiana Vamos separar Música Portal da divulgação Chegou na balada e você não me dá atenção Saí com suas amigas, me vejo com cara de copar Vou juntar com os parceiros, vou beber o bairro inteiro Botar água no saco, vou cair no piseiro Chegou na balada e você não me dá atenção Vou juntar com seus amigas, me vejo com cara de copar Vou juntar com os parceiros, vou beber o bairro inteiro Botar água no saco, vou cair no piseiro Eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer amor Se alguém não pise, 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 se Chego na balada e você não me dá atenção Fica com seus amigos e me deixo com cara de botar Vou jantar com os parceiros, eu vou beber o baile inteiro Vou jantar com os parceiros, eu vou beber o baile inteiro Chego na balada e você não me dá atenção Fica com seus amigos e me deixo com cara de botar Vou jantar com os parceiros, eu vou beber o baile inteiro Vou jantar com os parceiros, eu vou beber o baile inteiro Eu tenho que ser, eu tenho que ser amor Eu tenho que ser, eu tenho que ser, eu vou beber o baile inteiro Eu tenho que ser, eu tenho que ser amor Eu tenho que ser, eu tenho que ser, eu tenho que ser Eu tenho que ser, eu tenho que ser, eu tenho que ser Música Porrozão, Mega 2 Porrozão, Mega 2 É a diferença Eu vou fazer um acerto A tope tá quebrada Tem som do paredão e as novinhas na sarrada Vamos tentar o grave O swing chegou Aumenta o som do paredão Que a putaria começou Eu vou fazer um acerto A tope tá quebrada Tem som do paredão e as novinhas na sarrada Vamos tentar o grave O swing chegou Aumenta o som do paredão Que a putaria começou sentando Sentando, sentando, sentindo O swing é esse negativo A tope tá quebrada E ora sentando Sentando, sentando Agora sentou com tanta força Que comeu a rabia Olha sentando, sentando Sentando, sentando Sentiu O swing é esse negativo Que pariu Sentando, sentando Sentando, sentando É bola Sentou com tanta força Que tremeu a rabia Olha sentando, sentando Sentiu O swing é esse negativo Que pariu Olha sentando, sentando Sentando, sentando É bola Mas eu tô com tanta força É meu amor Eu vou fazer uma festa A tope tá quebrada Tem som do paredão e as novinhas na sarrada Vamos tentar o escravo O swing chegou Aumenta o som do paredão Para a tope tá quebrada Eu sou do paredão E as novinhas na sarrada Vamos tentar o lugar O swing chegou Aumenta o som do paredão Para a tope tá quebrada E a conversa Sentando, sentando Sentiu O swing é esse negativo Que pariu Olha sentando, sentando Sentando, sentando É bola Sentou com tanta força Que tremeu a rabia Olha sentando, sentando Sentiu O swing é esse negativo Que pariu Sentando, sentando Sentando, sentando É bola Sentou com tanta força Que tremeu a rabia Olha sentando, sentando Sentiu O swing é esse negativo Que pariu Olha sentando, sentando Sentando É bola Sentou com tanta força Que tremeu a rabia Olha sentando Sentiu O swing é esse negativo Que pariu Olha sentando, sentando Vamos embora Vamos embora Alô, três, dois, três É festa na paz e no todo mundo se prepara Eu aqui inocente ainda Eu aqui inocente ainda Sem saber de nada É a galera do subido e eu já sei onde é que é É a galera do subido e eu já sei onde é que é Eu vou lá, eu vou já Basta no fériau, a gente não pode faltar Eu vou lá, tô indo agora Bate embora, piseiro, que vai continuar penhora Eu vou lá, eu vou já Basta no fériau, a gente não pode faltar Eu vou lá, tô indo agora Bate embora, piseiro, que vai continuar penhora Eu vou lá, eu vou já A festa na fazenda, todo mundo se prepara Eu aqui em Lucidia ainda sem saber de nada E a galera me sorpreende, eu já sei onde é que é Vou convidar meu clube, cheiro carro de mulher A festa na fazenda, todo mundo se prepara Eu aqui em Lucidia ainda sem saber de nada Vou convidar meu clube, cheiro carro de mulher Todo mundo se arrumando e eu já sei onde é que é Eu vou lá, eu vou já Mas a festa no interior a gente não pode faltar Eu vou lá, tô indo agora Bate embora, deseja o que tá curtindo, tem hora Eu vou lá, eu vou já Mas a festa no interior a gente não pode faltar Eu vou lá, tô indo agora Bate embora, deseja o que tá curtindo, tem hora Eu vou lá, eu vou já A festa no interior a gente não pode faltar Eu vou lá, tô indo agora Bate embora, deseja o que tá curtindo, tem hora A festa no interior a gente não pode faltar A festa no interior a gente não pode faltar A festa no interior a gente não pode faltar A festa no interior a gente não pode faltar O que eu sentia A festa no interior a gente não pode faltar Eu dediquei Eu dediquei minha vida toda pra você A festa no interior a gente não pode faltar A festa no interior a gente não pode faltar E a festa no interior a gente não pode faltar Vou lá, vaiacements lá Eu vou lá, försö que faz Eu Chicoco nas Namas Para sempre abaixo Dentro a gente não pode faltar A festa no interior a gente não pode faltar O que eu sentia, confesso que eu vento não sei Eu dediquei minha vida toda pra você Visto tudo que pude pra não te perder Mas você não levava pra muita sério o meu amor Agora você diz que está apaixonada Espero que não esteja mais uma cilada Mas esse cara só vai te fazer sofrer 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 E aí Obrigado.